Mais abertura do vlog aí! Hey guys! Bem-vindos a mais um vlog dos lugares mais icônicos da Indonésia. Eu estou um pouco extasiada com tanta beleza, mas chegamos em Usapen. Opa! 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 E aí vai, gente! E aí vai! Opa! 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 Isso aqui é picotado na parede mesmo. Não tinha acesso à praia. Hã? Não tinha acesso à praia. Não tinha acesso à praia. Antes? É, aí eles meio que picotaram aqui a montanha. Aí jogaram um concreto e agora tem acesso. Pouca intervenção, né? Good morning! Morning! Acordei do outro lado do mundo, gente. Lindíssimo aqui. Dormimos e acordamos com o barulho do mar. Nesse nosso hotel. Temos aqui o nosso café da manhã. Bem proteito. Duas omeletes. Ovos mexidos para a Donizinha. E água. Tinha opções indonesianas. Arroz frito, frango. E aí tinha a opção do ovo, né? O Lucas falou, eu quero um ovo. Mas quantos ovos vem? 4 ovos. A mulher falou, 4 ovos? Ele falou, 4 ovos. Ela riu assim, só anotou e chegou aqui. Quando a gente é criança, a gente é muito curioso. E a gente quer saber o que tem nos lugares. Depois que você se tornar adulto, você se conforma só com o que os seus olhos estão vendo. E você para de procurar. E quando você é adulto e você consegue continuar explorando, você já tem um diferencial. Isso faz com que você consiga descobrir coisas que as outras pessoas não conseguiram descobrir. E isso é o mais legal. Olha a Donizinha ali explorando o quintal, gravando stories. O que vocês estão comemorando aí, gente? Gente, a Inês, hoje, no dia, que dia é hoje? Não sei. 29 de abril. 30, 30 de abril. Chegou a 100 mil seguidores. Produtores de conteúdo e a gente acompanhou toda essa trajetória. O dia que ela foi pedir demissão, estávamos no Rio. Que o Vasco tinha chegado em 100 mil no YouTube. É, e comemoramos que eu esteja demissão e saíram. Saiu do emprego, saiu da CLT. Vai virar produtores de conteúdo e a gente está aqui embaixo. Olha que lindo! Nossa, caramba! Obrigada! Ser 100 mil é uma coisa muito importante para quem está produzindo conteúdo autêntico. para quem está trabalhando com as marcas. Cada like aqui no YouTube e lá no Instagram também. É muito importante. Então, se você ainda não segue a Inês, corre lá e segue ela. Ai, não acredito! Tipo... Olha essa mulher, gente. Você está maravilhosa, Donizinha. Conta para a foto da Naimon Beach. Com apoio de um look maravilhoso. Falei que não esqueça meu vestido vermelho de baile. Porque aqui tudo é azul e verde, né? Então, o vermelho dá um contraste muito diferente. Poxa, dá para ver aqui, ó. Verde com vermelho. Então, você vê aí para fazer fotos. Fizemos fotos no campo de arroz com esse vestido também no mar.